O que é isso, filha? É... Brócolis E você gosta disso? Eu nunca experimentei, mas eu gosto Eu não sei se eu gosto Mas você nunca comeu, como você sabe se você gosta? Então você come com limão Então vê se você gosta, vamos ver Bom É bom? Então come bastante Você vai comer tudo isso? Gosto Deixa eu ver o tanto que tem Eu vou comer mais Mais aquelas árvores que tem lá de árvores Ah, parece uma árvore Então come, quero ver você comer Hum, bom De verdade é de mentira O que? Comer de mentira ou de verdade? O que é de verdade ou de mentira? Isso daí é brócolis Mas você come de verdade? É de verdade, pode comer Hum, bom Hoje eu vou mandar para a professora? Eu vou mostrar Você quer que eu mostre para a professora? Quero Quer? Então eu mostro Mas você tem uma delas? Eu tenho Hum Tá bom já, chega de comer já Tá bom? Você não vai me dar um? Um só Eu ainda não comia Deixei para você Desse tamanhozinho Mãe, também pode comer a coisa? O cabinho? Pode comer Dá mais um O que é mais gostoso? Brócolis ou chocolate? Chocolate O que é mais gostoso? Chocolate ou doce de abóbora? Chocolate Eu achei que você era fitness Hum Bom Hum